Obrigado. Aí, empezamos com isso de PIC. Introdução, dizem, a os PIC. Então, são os microcontroladores, dizem, os circuitos integrados incorporam todos os bloques funcionales de um sistema microprocesador, no? Em um único encapsulado. Então, estes microcontroladores são similares a o que temos trabalhado com o Arduino, no? O Arduino tem todos os bloques funcionales de um sistema microprocesador, no? Por exemplo, um sistema microprocesador, não é certo? Hemos dito, as memórias, os controladores de entrada e saída, e o Arduino incluso tem seu próprio queimador, não? Porque tem que gravar, é uma memória EEPROM, que pode ser até 5,000, se pode dar até 5,000 gravadas, já? sobre a memória EEPROM, é um microprocesador, já temos dito que é um AT-Mega, não? Então, aqui temos um equipamento similar, mas, é só Só o PIC, é a dizer, somente o microcontrolador, o que diz aqui, não? Necesita uma tensão continuada de 5 volts, 3.3, 2.5 e um oscilador para funcionar, não? Algumas versões, outros já têm um oscilador incorporado. Interpretam, decodificam, combinam de bits, instruções e geram segales digitales, não? Então, executam de maneira continuada uma sequência de instruções, permite controlar um sistema ou subsistema electrónico. Aí está, listo. Então, todo esse é o sistema mínimo, não? O que havíamos falado na anterior, nas anteriores clases, não? Então, o sistema mínimo está baseado na estrutura de Von Neumann, já? Essa é a estrutura de Von Neumann, não é certo? Já a conhecemos, não? Temos um bus de dados, um bus de controle e unidades de entrada e saída, já? E um bus de direcções, isso é o que temos. Já sabemos que são as memórias onde residen os programas, não? A arquitetura de Harvard, principalmente, é a memória de dados e programas está dividido. Os três módulos estão conectados entre si por meio dos buses de comunicação, não? Então, assim seria um sistema microprocesador, já? Já temos visto uma foto, aqui também tem uma foto interessante de um sistema mínimo, já lhes disse, não? Há que ir a conseguir os e-prom, há que conseguir a memória RAM, o controlador de entrada e saída, um multiplexor, se é 8 bits, não? Bom, o 886 é 16 bits, já não precisaríamos um multiplexor, mas precisaríamos um buffer triestado, não? Para o que é a administração das memórias. E assim, não é certo? Bom, isso, como eu lhes disse, existe no mercado, já? E se alguém quer aventurarse e aprender isso, o que mencionava é outra coisa, não? Então, é o microcontrolador, em cambio, tem tudo isso, igual que o Arduino, não? O microcontrolador AT-Mega, também tem tudo isso em um só chip, não? Então, já não temos que preocuparmos de ir a buscar a memória RAM, a E-Prom, não? O ROM BIOS, os decodificadores, etc. Igual, não? Igual, igual, aqui está, não? Então, a esquerda, vocês podem ver aí, não? Um, é tudo o que precisaríamos, não? Bom, em minha época, já, já, já. Para estudar, sim, temos que armar tudo isso para fazer um trabalho de automatização, não? Então, por exemplo, um simples semáforo, não? Tinha que ir, tudo isso, ou tinha que guardar aí, não? Então, agora há, este, semáforos mais inteligentes, não? Que dan o display de quantos segundos falta para que o peatão passe, não? Este, muito mais, este, melhor diseñado a sua interface, etc. Mas, inclusive, o podes fazer com um PIC, não? Com um PIC. Mas, os PICs também não são de escala industrial. A escala industrial são o 885, o 886, não? Então, aí, tendríamos que trabalhar, pois, aí, tudo isso tem que, tem que conexão. Então, dificilmente, tem que vir um sistema mínimo armado, não? E aí, aqui está, pois, UAR, 16 bits, esses são para as portos-series. O procesador, não? É de 16 MHz. Os bus de, de dados. Eh, interface de 32 bits. Watchdog timer, o perro guardião, não? O watchdog, não? S, 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 R, S, R, S, R... Como está aqui, não? Um S, RUM de 256K, Flash E-Prom, não? O E-M69DWART, não? E assim, aí, tudo isso tem que ir para comprar, não? E saber conexioná-lo, não? E, aparte, o queimador de E-Prom. Já? Então, a tarjeta de sistema microcontrolador para... Microcontrolador para controle. Já, aqui está, não? Este, tudo isso, tudo isso vai vir em um só microcontrolador, um circuito integrado em microcontrolador. Não há de diferentes marcas, etcétera, não? Então, as diferentes... Então, se diz, não? Sistemas empotrados ou embedidos, também se chama, não? Por fora, microcontroladores ou microprocesadores para uma tarefa específica que não são programáveis, não? Directamente por usuário. Os microcontroladores de 8000 se minam na maioria das aplicações, já? O microprocesador é o núcleo do sistema electrónico versátil de baixo custo e reducido tamaño que é capaz de detectar as señales de entrada e, em geral, as saídas de equipos, sistema ou instrumentos. Por sua reducido tamaño e custo permite uma fácil implantação de sistemas de inteligência distribuída... ... ... ... ... ... E aí E aí A ver, perguntam se um Raspberry Pi é um microcontrolador. O Raspberry Pi, em si é todo um sistemita, já? Igual que o Arduino. O Arduino não é um microcontrolador, é um ATM, é um ATM, a T-Mega, seu controlador. A ver, o Raspberry Pi também é toda a placa, não me lembro do nome do microcontrolador. Incluso comentábamos na anterior classe que, incluso, no, em Lima estavam trabalhando com o Raspberry Pi, não? Então, mas, sem embargo, haviam feito, segundo comentam, pois, os dueños da empresa, dois ingenieros de San Marcos, haviam estudiado um pouco a placa, não? Porque, incluso, tu te podes... A ver, uma placa de Arduino, este... Te cuesta aproximadamente 30 soles, não? Então, se queres, este, te compras o procesador nada mais, pois, o AT-Mega, não? E começas a armar, armar tu solo, a tua própria placa, não? Já, fazes a tua própria placa, e aí, este, veis, te vai sair, não sei, 10 soles, não? A placa, não? Agora está mais barato, pois antes estava a 100 soles, não? A placa de Arduino, não? Então, já não, já não convine, pois, estar fazendo, não? Mas aí, pois, aí eu vou deixar alguns vídeos, onde, por exemplo, tu podes diseñar a tua própria placa de Arduino, não? Igual com o Raspberry Pi, o que estão fazendo em Lima, não? Por isso, diziam, este, computadoras a 150 soles, 300 soles, dependendo, não? Dependendo de que? De o procesador e a quantidade de memoria RAM que queres colocar, pois, não? E isso vai trabalhar com Linux, pois, já? Pois, o Raspberry Pi é um sistema, pois, não é um microcontrolador, já? Então, agora, este, se seria recomendável também, também isso lhes comentado, Algunos, este, colegas que se dedican a automotriz, os engenheiros electrónicos principalmente, não? Estão vendo que o Raspberry Pi está bastante robusto, não está, não está, não está falhando, não? Em cambio, estes, as baixas de tensão, etc., não? O que é, este, a estática, etc., estes microcontroladores, tiendem a deteriorar-se. Listo, continuamos. Por seu reducido tamanho e custo, permite a fácil implantación de sistemas de inteligência, não? Então, estamos falando somente do PIC, não da placa, não é certo? Os microcontroladores são os semiconductores mais abundantes de todos na actualidade, não? Ah, claro, pois, se utiliza em todos os lados, não? Aqui está, não? Bom, mais ou menos, vamos ver as características, Mas um microcontrolador, um microcontrolador, tem aproximadamente 20 MHz, Já? Tinha 20 MHz, então, esses 20 MHz, Eu me lembro quando fizemos o primeiro sistema de matrícula, estábamos falando do ano 94, E que ano ingressa, pois, no 92, porque, sim, pode ser o ano 94, não? Pois, no ano 94, Este, hicimos, pois, o sistema de matrículas em FOX, não? Já? FOX BASE era, pois, esse, esse, esse programita, E o manejador da base de atos, pois, não? Pois, as computadoras tinham 20 MHz de velocidade, não? Pois, esses 20 MHz de velocidade, agora os tens em um só PIC, já? Uma das computadoras, os tens em um só PIC, Até mais, não? Até mais, não? Incluso, no RASP de PIC, E, pode ser manejado núcleos, já? Pode ser manejado núcleos, já? Vou revisar e começar as expositivas, já? De repente, para amanhã, assim, já? Veamos o RASP de PIC. Listo? Então, tudo tem, pois, não? Apuntala. Uma lavadora, lhe dizes, não? Faz isto, faz uma coisa, este, para enxugar tanto tempo, não? A cafetera, não? Que coisa quero, este, a temperatura do café, etc., não? E, todo isso, não? E, se tem que fazer, pois, um programa com uma interface, em este caso, a interface é um teclado, não? Se já revisaram o, o do isto, agora eu tenho que subir, como seja, já disse, não? Para quando, pois? Para fines, não? Para as segundas, para a quincena de setembro, você tem que fazer um respirador mecânico, já? Em arduino. Há um monte de, assim que, para que não se estresen, há um monte de respiradores mecânicos, já? Em diseño, em internet. Já? Vocês já irão, já irão algumas coisas, que irão se informe, etc., não? Já? Isso é o que eu vou pedir, mas para que não se estresen, no se estresen, existem muitos, muitos diseños, não? E aí, como mencionava, algum médico, pois, este... melhor que, 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 que hacer, que, que esperarlos en el hospital a los pacientes, é que não lleguen al hospital, não? Mas por aí, outro vídeo também de um médico, em relação a o que fala, pois, ministro de saúde, dizem, pois, se saís a la calle já, um tempo, este, a carga viral em ar, já é suerte, dizem, não te podes contagiar. Te vas a contagiar, de frente, dizem. Então, tem que ter, pois, o botiquinho a mão, pois, não? Su hipermexina, su dióxido de cloro. Em Bolivia já há regiones que estão distribuindo o dióxido de cloro. Aí eu vou subir a minha fanpage, este, esse vídeo, não? Me o han mandado uns amigos, já estão distribuindo, não? E, justamente, também, pese a muitos detractores que há, não? Este, antes de ayer, eu falei com um amigo, pois, com um colega de, 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 de sociais, pois, 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 que me ajude na, de, 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 de estilo de um documento, e está mal. Já ele falou, este, está com o coronavirus, pois. Já? E, 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 segundo o que me comentam, que com o dióxido está, com o dióxido de cloro, está, está sobrellevando a enfermeza. Bom, há alguns casos onde há uma série de problemas pode ser, pode ser porque tem que ver a qualidade do bíóxido de cloro de repente não vai ser que gente inescrupulosa esteja vendendo gato por liebre isso também de repente já está com um dano hepático um dano hepático de repente já tem uma gastritis então já tem tomado isso tem que ver tem que ver as quantidades que se vê tem uma parte mas tem que ter os botequinhos jovens na casa arquitetura de Harvard buses internos separados para memoria de dados já sabe risco de instruções reducido bom, isso é este, a diferença entre disk e sims, no? este jogo de instruções reducido e sims seria complex, no? instruções set computing, no? o outro reducid instruções set computing, no? então, se supone que se manejamos uma arquitetura do tipo risk o processador vai ser mais rápido já? o processador vai ser mais rápido listo? por que? porque tens este menos já temos visto no? na anterior classe visto que o 8085 é um sysc mas temos visto que por exemplo as divisões temos visto que por exemplo as divisões se tem que fazer com em base a restas sucesivas, no? então não há muitos então por encima de 60 creo que é o sysc e o risco é por debaixo de 60 pois, no? mas são mais rápidos, no? estrutura pipeline durante a ejecução de uma instrução está accedendo a memória do programa para trazer a seguinte instrução no? isso também temos revisado se mal não lembro que uma determinada instrução se deve dividir em fases para fazer um pouco de paralelismo as instruções ocupam uma posição de memória do programa todas as instruções se executam em um ciclo de instrução quatro ciclos do reloj já salvo as instruções de salvo no? então aí por exemplo não há um delay no? em essa época não? hicimos um 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 por exemplo não? já quando era estudiante não? então não há um delay que diga este retardo de 10 segundos não? então temos que ver os ciclos que demora essa instrução quatro ciclos etc e de acordo do isso sacar seu tempo em milisegundos não? ou o o o delay o o delay tendria que ser este um um for um 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 ortofanalidade de os registros se opera entre registro de trabajo W e cualquier outro registro o resultado pode ser de W arquitetura, já conhecemos hardware, tudo é uma só memória não, melhor dito separado, memória de dados e memória de programas Paul Newman, tudo é um só a vantagem é que hardware te permite descongestionar o bus de dados características de um PIC há diversas permite gran compactação de programas a rapidez de ejecução, 20 MHz isso dá mais ou menos 5 milhões de instruções por segundo segurança e acesso separado memória de dados e programas já, então isto tem hardware, arquitetura hardware fio reducido de instruções há, é um RISC menos de 60 instruções compatibilidade de PINs e códigos entre dispositivos Jardim, de gran variedade de versões de 8, 84 PINs herramientas de desenvolvimento sobre hardware abundantes e de baixo custo então, se tu queres fazer um projeto em PIC no? só que, bom, você tem que armar todo, você tem que ter um treinador de PIC no? por exemplo entre as mais conhecidas PIC 16C5X então, a família PIC 16C5X são encapsulados de 14, 18, 20 e 28 PINs instruções de 12 bits fio de 33 instruções nada mais, não? o que não é assim? é isso é RISC é isso para que se execute o mais rápido possível mas já, pois, o trabalho para o programador, não? e com essas poucas instruções tem que ser mágico é a família base a partir dos PIC família PIC 16C e 16F encapsulados desde 18 até 68 PINs instruções de 14 bits em memória e programas jogos de 35 instruções gran variedade de módulos integrados já, listo então, temos a família PIC 16C, não? porto central e saída não? isso está em... não é aumentada a quantidade de alunos porto central e saída porto esclavo paralelo não? temporizadores contadores reloxitos reloxitos timer 0, 1, 2 captura comparación PMWM este PMWM é um valor entre 0 e 255 não é certo? isso temos visto em arduino quando temos revisado arduino também falamos de PMWM não? então, que se supone que é um repasso não? que os portos PMWM te podem dar valores de 0 a 255 o resto de portos portos dizem captura e comparación não? dizem ccp1 ccp2 vamos ver agora diagrama pero o resto de portos digitales é só este 0 a 1 conversão analógica digital isso significa modem isso significa o uso de modem já? então, se há assembler para PMWM também há assembler para PMWM o bom de isto quando veamos este laboratorio é que o principal tem um PMWM que coisa significa o PMWM c é o c pois o ANSI c mas aí você pode fazer para PMWM então tudo o que então é trabalhar com assembler fazendo para fix e aí também a recomendação de alguns colegas que há sempre então a ver estábamos no conversor analógico digital então de que trata o conversor analógico digital este por exemplo no aunque agora são digitales temos todavía no internet temos ADSL já e FTTH Fever Optic to the Home já se está popularizando o FTTH no em algumas zonas de Puno por exemplo como de Puno como este como Salcedo sin embargo todavía está este todavía tenemos ADSL no ADSL foi uma tecnologia bastante interessante porque as primeiras redes de internet as primeiras redes de internet se utilizan RELAY já é o que utilizam as primeiras redes de internet já então eu tinha minha primeira cabina de internet pois que puse lá em Cusco utilizava FRAME RELAY já utilizava FRAME RELAY então que sucede no necesitava uma conexão a a caixa mais cercana pero era uma conexão própria se tu querias este no então isso no então o cable de cobre no tinha que chegar no já então o ADSL foi um boom no foi um boom que permitia maiores rangos maiores rangos de ancho de banda no permitia transmitir maior ancho de banda então maiores ancho de banda aparte que te permitia este hacer llamadas telefónicas e transmitir datos ao mesmo tempo então como les digo 3 Relay praticamente necessitava sua própria infraestrutura de cable de cable de cable de cable los inventores de ADSL sin embargo este no una de las ideas del ADSL era que bueno se podia reutilizar se podia reutilizar la infraestrutura de la infraestrutura telefone es decir si tu ya tenias telefono en casa si tenias telefono en casa entonces sobre esa linea telefónica tambien podiamos mandar internet ¿ya? así seria listo entonces eso era ADSL ahora entonces lo que es entonces que sucede pues que sucede aunque nosotros no lo hemos visto pero por ejemplo en el router dicen pues ¿no? en las cabinas de internet hablan no 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 mismo link un par de minutos que ya saben ¿no? entonces por ejemplo ¿no? si estamos en la cabina de internet para conectarnos al 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 internet que por ejemplo eso ya van a ver en los cursos de redes ¿no? para conectarnos por ejemplo al al internet este aquí se requiere de que un model y un router ya eso en ADSL por lo general este dice este router el ruteador el ruteador pero ¿qué sucede allá por el año 2002 etcétera? justamente la empresa Alcatel ¿ya? la empresa Alcatel hizo unos equipos pues porque Cisco es caro ¿no? y en esa época era caro yo no puse yo no pude comprar ni había para comprar ¿no? pero estaban caros pues ¿no? un ruteador este tranquilamente estaba 2.500 dólares solo ruteador ¿ah? solo ruteador 2.500 dólares de ahí comenzó a bajar a a 800 dólares pero eran 800 dólares ¿no? pero cuando apareció lo que es ADSL cuando lo que apareció lo que es ADSL pues la empresa Alcatel innovó en unos equipitos pues esos equipos eran model y ruteador ¿ya? si conoces una cabina de internet que todavía esté trabajando con ADSL entonces significa que este que tiene este que el equipo no solamente es un ruteador sino es un model ¿no? aparte para conectar las computadoras aparte para conectar las computadoras necesitas un switch ¿no? ya pero la novedad pues de estos equipos es que son model router y switch entonces ¿qué sucede? que cuando sale la información sale la información en estos en estos ¿no? ¿no? cuando sale la información ¿qué pasa? ¿no? dentro de la cabina de internet es digital es digital y cuando sale la información es este analógica por eso es model por eso se utiliza el model modulador y demodulador se llama ¿ya? entonces todo dentro de la cabina de internet es digital 0-1 sale para fuera tenemos que convertirlo en ondas ¿no? con ondas con su longitud amplitud su frecuencia ¿no? ya eso tenemos que hacer pues cuando entra la información al model la información que recibimos de google por ejemplo hemos hecho nuestra búsqueda en google entonces esa información cuando entra al model es analógica está en formas de onda ¿ya? y cuando entra a la red después de pasar el después de pasar el model entra a la red y es digital listo se hace digital ya entonces para eso es el model entonces los PIC ya tienen una conversión analógica digital ¿ya? eso más bien a nivel de los arduinos creo que es un puerto serie entonces en ese puerto serie tú puedes conectar un model ¿listo? entonces por ejemplo ¿no? este todavía la la las ondas que van